Onde você vai? Vem aqui falar com a galerinha. Eu vou no médico. Galerinha, a gente tá indo no médico fazer o quê? Você tá doente? Me fala. Eu não tô doente, mas tá tudo bem comigo. Tá tudo bem? Eu não sei porque eu tenho que ir no médico. Tá doendo alguma coisa? Não. Barriga, cabecinha, boquinha? Olha, depois tava doendo minha barriga, agora não tá doendo mais. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu com a Antonella, né? É. O que a mamãe achou em você, Totô? Ontem, deixa eu falar. Um bichinho. É, ontem de noite, a Totô tava com uma febrona. Eu queria dormir muito. Ela só queria dormir ontem, ela tava tristinha, né, Totô? É, mas agora eu não tô. Mas ontem você tava na casa do tio Lulu, né? É. A gente foi passear na casa do tio Lulu e ela tava tristinha, só queria ficar dormindo. E daí ela tava com 39 de febre, gente, né? Aí a gente veio embora, eu dei um banho gelado. Tava gelado, amor? Tava muito gelado. Eu tava com frio. Daí ela amanheceu, eu dei remédio de febre, ela amanheceu de novo com febre, né, Totô? Papai, abre o portão! Aí a Totô toma um remédio, gente. Mas ela amanheceu de novo com febre e mostra pra mamãe, pra gente mostrar onde tava o bichinho. Como que é o nome desse bichinho? O carrapato. É aqui, eu vou mostrar. Olha, aqui. Aqui que tava o bichinho, gente. Mãe, cuidado. E a gente acha que é por causa do carrapato que tava na Totô, que ela tava com febre, né? E ela continua com febre e a gente pesquisou. Ô, Thor! Ô, Thor, não vai sair, não! O Thor quer sair! Sai, Thor! Papai, ela quer ir no hospital de a pé, mas eu falei pra ela que o hospital é longe. Muito longe, filho. A mamãe é velha, não consegue chegar pra lá. A mamãe é velha, eu sou roxista. Ah, o Thor dela tá indo. Ela nem sabe onde é o hospital. Ô, onde você foi? Eu vou ir a peça antes com o papai. Então, ela tá de pijama. De pijama. Eu quero ir de pijama. Dá uma rodadinha, então. Mostra o sorrisão que você tá feliz. Enfim, que essa febrinha seja do carrapatinho que tava nela. E pelo que a gente pensou no Google, carrapato pode transmitir doença, né? Então, a gente vai, porque acho que talvez ela tenha que tomar antibiótico. E é isso, né, Tutô? Eu já tô indo de a pé. Mas ela tá muito bem. Parece que ela não tem nada. A gente só vai levar ela por precaução mesmo, porque ela tá ótima. Eu tô indo de a pé, porque o quê? Ela tá indo de a pé, porque ela tem que emagrecer, né? Mas como vocês veem, ela tá 100%. A gente só vai pra precaução mesmo. Vamos ali, eu vou pegar o carro. Eu não aguento de a pé, de a pé não. Eu vou de carro, eu tenho preguiça. Eu vou de a pé. Hã? Eu vou de a pé e você vai comigo. Mas é muito longe, Tutô. Mas você vai comigo. Levou aonde? Lá no hospital. Mas o hospital é muito longe. Mas eu quero no hospital de a pé. A mamãe tá vindo atrás da gente. Não! O papai também quer ir no hospital. Não fecha, não. Vamos de carro. Não. Não! Alguém abre aqui. Você trancou a gente? Hã? Papai, abre aí. A mamãe convenceu a Tutô de ir de... A pé. De carro. Depois a gente anda de a pé então, ô periquita. Sim, a gente anda mais tarde. Depois que a gente chega do hospital, a gente anda de a pé, tá bom? Olha, é uma hora que a gente vai pra gente olhar. Sim. Então partiu no hospital? Você vai se comportar? Mostra o que você tá fazendo? Nem tá me dando moral. Olha o que ela tá fazendo, gente. Como que chama isso? Potpe. Potpe. Então partiu. Gente, eu vou no hospital. Né, mamãe? Você tá com medo? Não, porque a mamãe falou que eu não vou tomar lição. Não vai, né? Só vai fazer assim, ó, mamãe. E também abrir a boca. E escutar o coraçãozinho. É, escutar o coraçãozinho. Mas uma coisa assim tá batendo. Você confia na mamãe, né? É, eu confio. Só na injeção que não. O que a gente tá fazendo, Totô? Como que é o nome disso aqui? Fala termômetro. Termômetro. A gente tá vendo a febrinha da Totô. Já deu 37. Todo dia eu tenho que fazer isso agora. Todo dia eu tenho que fazer isso pra ver se não tá com muita febre, né? Já deu 37. 37 já é febre, sabia? E depois a gente vai na doutora, né? O que a doutora vai fazer com você? Vamos ver o coraçãozinho da Totô. Tá doendo, Totô? Não, né? Não dói. Vim no médico. Eu estou bem com você, entendeu? E aí, de novo? Solta o ar agora. Ótimo. De novo. É igual você tem em casa que você brinca com a mamãe de médico, né? Ótimo. Olha aqui pra ti agora. Gente, a gente esqueceu de limpar a orelha, Totô. Não, não tem problema. Mas tá super lindinha. A doutora falou que a Totô tem que... Ela vai ter que tomar um pouquinho de soro e tomar... Não é rejeição, amor. Vai ter que tomar um pouquinho de soro e vai ter que tirar um pouquinho de sangue da Totô. Porque a gente tem que ver se o bichinho não deixou alguma coisinha ali. Mas não vai doer. Fala pra ela, gente. É rapidinho. A gente tá aqui no hospital, gente. Mas a Totô foi muito forte, né? Porque a gente teve que fazer exames. Então a Totô teve que tirar sangue, ó. Ela teve que tirar um sanguinho. Por causa... Duas picadinhas. O papai tava aqui ajudando. Ela é muito forte. Ela é muito corajosa. E ela vai ganhar um monte de coisa depois, né? Porque ela teve que tirar sangue pra ver se... O que que é, papai? Pra ver se o carrapatinho não contaminou o sangue. E daí depois, agora ela tá tomando um sorinho. Ó, a gente tem que esperar aquilo ali acabar. Tá doendo, Totô? Não tá doendo. Tá doendo? Não, né? E ela não pode mexer o bracinho. A gente vai esperar aqui. E o papai tá junto. Todo mundo junto. E o que você vai querer fazer depois amanhã? Que você sair daqui? Que você morre. Pede, fala pra galerinha. O que que você vai pedir? Eu não vou. Ela quer ir no shopping e andar de moto, gente. Porque ela ama moto, né? Depois que a gente sair daqui, a gente vem conversar mais com vocês. Tá quase, quase. Indo devagar, mas tá indo devagar. Tá indo devagar, mas tá indo, né, Totô? Tudo bem aí? Tá indo, gente. Tch, 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 tch. Tá indo muito devagarzinho. Mas não tá doendo, né? Tinha que ser assim. Tinha que ser rapidão, né? Aí a gente só tá esperando. Meu Deus. Meu Deus. Tá muito devagar. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma mágica? Uhum. Então faz. Não passe. Não passe. Não passe de mágica. Eu vou ficar sem dor. Um, dois, três e... Gente, a Totô tá boa. Então eu já vou embora, tá? Não, eu... Se não, eu vou pular a janela. E não passe de mágica. A gente saiu, né, Totô? E agora a gente tá indo pra casa, né? Olha o curativo da Totô. E a gente vai comprar um curativo de bichinho. Olha aqui. A gente passou na farmácia. A gente compra o... O Baby Shark, porque eu não tive... Qual que você queria? Qual que eu queria? Aquele colorido. Uma bolinha e colorido. Do Minions. Não tinha do Minions, né? A gente pegou do Baby Shark. Tinha do Minions. Eu peguei. Mas não era de bolinha. É, só que eu não tive de bolinha, eu acho. Coé, 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 coé. Conta pra galerinha. A Totô é doidinha, papai? Porque a gente foi até no parquinho, né? E no parquinho ela tava ótima. Não doeu o braço. Não doeu, né, papai? A gente saiu do hospital e foi sair com ela. A gente comprou um docinho, porque ela tava merecendo. Porque você foi forte, né? E daí a gente foi no parquinho com ela, né? Ela foi no escorregador. Ergueu o braço, abaixou o braço. Não doeu. E aí chega em casa, ela reclamando que tá doendo. Tá doendo? Ela, né? Mas enfim, vamos tomar um remedinho. Porque ela tem que tomar antibiótico. Vai ter que tomar esse remedinho por cinco dias. Mas é docinho. Aqui, a água da Totô segura. Ela vai ter que tomar por cinco dias esse remedinho. Mas é gostoso. De criança é gostoso, filha. Que xarope, sabia? E a gente vai ver depois a febrinha dela. Ver se ela tá com febre de novo. Senão a gente vai dar outro remedinho. Vai no outro braço. Porque não vai me dar. Tá. Mas você tá boa, né? Agora chegou em casa que ela começou. Mas ela tá zerada, gente. Ela não tem dor nenhuma. Não tem dor na barriga, na cabeça. Não tem dor em lugar nenhum, né? Tem? E o que você ganhou por ser corajosa e forte? Ela ganhou, gente. Por ela ser muito... E eu vou na moto. Ela vai... A gente vai um dia no shopping. Eu gasto muito na moto. E vai deixá-la em todos os brinquedos que ela quiser. Então você... Porque eu mereci. Por que você mereceu? Porque eu fui boa... Razinha. Razinha? Você falou razinha. Boazinha. Cadê a água? Tá aí? Um, dois, três... E depois você falou pra galerinha... Ai, fecha a boca. Aí. É docinho? É bom ou ruim? Tem cheiro gostoso de... É gostoso, Tufila, não é? Tem cheirinho de doce? Eu acho que é drama, gente. O que vocês acham? O que você acha, Tufu? Eu acho que tem. Olha lá, Thor. O que você acha? O que vocês acham, gente? Coloca nos comentários. Ela foi do pertinho. Ótima, perfeita, maravilhosa. E agora ela está ruim. O que vocês acham que é isso? Partido. É, mas ela merece, né? Ela merece fazer drama hoje. Meu Deus, tá gelado. Tá? Olha aqui, gente. A prova de que ela estava no parquinho. Olha a cor do pé dela. Olha a cor. Olha aqui, meu Deus. Vai ter que lavar o pé. Olha o outro pé. Cadê o outro pé? Olha aqui, gente. Olha a cor do pé. Você não tem vergonha na sua cara? A pitou. Então tira. Pode tirar. Vamos ver. 36.4. A doutora não tá. Ah! Porra do pé. Ah! Então, assim, com essa família doida, com essa família doida, a gente se despede de vocês. Esses cachorros param de hoje, gente do céu. Obrigada, meu carinho e meus amores. A tuto tá bem. É, eu tô bem. Eu tô muito bem. Tô olhando uma bolinha. E é isso. Tô olhando a bolinha verde. É? E é isso. Fala beijinhos. Beijinhos. E tchau, tchau. E no próximo vídeo eu vou estar 200%. Não vou estar com oi se tu dói mais. Eu vou estar 100%, gente, galera. Beijinhos dos corações e tchau, tchau. Uou, uou, uou. Uou, 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 uou.